A gente começa essa edição com mais um caso de violência no trânsito. Toda segunda-feira é sempre essa tragédia, né? Um grave acidente ontem em Nantes deixou quatro pessoas mortas e cinco pessoas feridas. Repórter Rubens Nakato continua no Hospital Regional. Ele já trouxe os detalhes para todo o Brasil no primeiro impacto. E agora conversa vivo com a gente aqui para a região. Três vítimas desse acidente estão internadas no Hospital Regional de Prudente, que é o maior do Oeste Paulista. Nakato, um ótimo dia para você. Qual é o estado de saúde delas? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo o Hospital Regional, o estado de saúde dessas vítimas, né? Desse sobrevivência aí, desse acidente, é estável, viu? Aqui no Hospital Regional em Presidente Prudente tem uma mulher de 40 anos e duas crianças, duas meninas. Uma de 9 e outra de 12 anos de idade. Ainda há outras duas vítimas desse acidente internadas no hospital em Rancharia, município próximo ali também de onde aconteceu esse trágico acidente. Segundo informações da polícia, Casa Grande, eram dois carros com integrantes da mesma família que estavam, né? Pela rodovia Jorge Basildauer, em Nantes, quando num determinado momento ali, o que seguia à frente acabou batendo, né? Num caminhão que cruzava a pista, um caminhão canavieiro que cruzava a pista. Esse carro rodou na pista e o que vinha logo atrás acabou se envolvendo também no acidente. Um acidente muito grave. Os carros ficaram completamente destruídos, né? E duas pessoas, ou melhor dizendo, dois motoristas dos carros, eles acabaram morrendo e outras duas passageiras também morreram aí neste trágico acidente. Integrantes de uma mesma família, Casa Grande, que estavam em Taciba para uma festa de aniversário, estavam voltando para casa e sofreram aí este acidente. Os velórios aconteceram, né? Ainda estão acontecendo durante toda esta manhã nos municípios de Nantes, ali, e também Borá, na região de Marília. E agora, para o início da tarde, melhor dizendo, está marcado, então, o enterro dessas vítimas fatais nesse trágico acidente de Casa Grande. Mais uma rodovia da região matando pessoas. É aquela velha história. As rodovias, nós já destacamos muito aqui. Essas rodovias de pistas simples, né? Em algumas delas, no máximo, ali, uma terceira faixa, misturado com a irresponsabilidade, misturado com o excesso de confiança. Enfim, é aquela mistura que a gente sabe que não dá certo, né? Nesse caso, mais aí, quatro mortes. As estatísticas só aumentam, né? E mais do que números, você fica imaginando como é que fica agora toda essa família, depois de perder todos esses entes queridos. Obrigado pela participação na carta. Me dá as imagens de novo. Quero compartilhar com quem está em casa, quem está chegando agora, na tela do SBT. Olha só que imagem impressionante, pessoal, da parte da frente dos veículos. Essa daí é extremamente emblemática, mostra realmente como ficou. Foi preciso, inclusive, cortar a parte de cima desses cortinhos hobby azul no canto direito da tela para conseguir tirar os corpos aí, não só dos sobreviventes, como também das pessoas que morreram. E chama muita atenção a violência, né? A gente observa aí que os carros realmente ficaram totalmente retorcidos. Aí, todo o trabalho de resgate do corpo de bombeiros foi preciso ali ajudar com lanterna, com farol de carro, justamente para iluminar esse trecho da rodovia. Constantemente, temos casos de acidentes de trânsito na George Bastildauer. Sempre falamos aqui no nosso SBT interior. E agora, esse acidente é realmente extremamente triste. Mais um caso muito grave de morte no trânsito aqui na nossa região.